Meu coração vai ser rebelde para sempre Está muito ocupado, Théo? Não, estou só jogando. É que a gente precisa falar com você. Coloca I nisso. É assunto do seu interesse, tá? É, eu vou, mas eu já volto. Tá, estou te esperando aqui. Théo, tem uma coisa sua que a gente precisa saber. Fala. Você ainda gosta da Márcia? Diz que não, diz que não. Gosta, é claro que eu gosto. Roberta, não é fácil deixar de gostar de alguém. Você está pronto para entrar num plano com a gente, para trazer ela de volta? Ai, meu Deus, de novo isso. Ah, muito bem, Théo. Eu sabia que ele tinha juízo. Roberta, você fica aqui com o plano perfeito. Tá bom, gente, tá bom. Se não for nada impossível, eu topo. Assim que se fala, tá rico. Cuidado, hein? Com o que? Tem uma bomba no seu tornozelo. Ai, Roberta, que chato, coisa chata. Olha só, desce a Sally, foca na gente. Sim, você acha que vai ser do seu jeito? Não, o que é, Arthur? Não, você vai começar a fazer contas. Não, não. Esperem, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aquela caixinha de moedas, vou espalhar pela mesa, vou esperar você contar coedinha, coedinha, quando você terminar de contar, eu espalho de novo. Arthur! É, você, você que começou. Não, 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 foi você que começou, porque eu queria retangular e você ficava falando do quadrado, porque eu... Venha com esse mamamá, Celene. Eu vou mamar o quê, Arthur? Gente, o que está acontecendo? Essa... Nossa, a criatura tem moça. Eu, eu não. Eu estava citando tudo, tudo, e de repente, não tenho mais direito a nada. É claro que você tem direito, você deu sua opinião e eu discordei, Arthur. Celene, é muito importante para mim, amor. Para mim também, amor. Vocês estão me deixando assustada. O que está acontecendo? Qual o motivo da discussão? O bolo, Beck? O que tem no bolo? Ele vai ser um retângulo. Quadrado! Retângulo! Quadrado! Eu disse quadrado! Azul? Beck, o que a cor tem a ver? Nada. Foi o único jeito que eu descobri de fazer vocês pararem de brigar. Beck, Beck, por favor. Explica para o Arthur por que é tão importante que o bolo seja em forma de retângulo. Arthur, o bolo tem que ser em forma de retângulo, porque é muito importante, porque o bolo, ele em forma de retângulo, ele fica perfeito sobre a forma da... Beck? Mesa. Ah, e da mesa... Chega, Beck! Eu entendi o que você está querendo dizer. O que eu estou tentando passar para a minha amável Celene é que a razão da hipotenusa sobre pi, aplicada sobre o espaço do salão, indica que a única forma de bolo possível é... Beck? Beck? Rectângulo! Eu disse quadrado! Eu disse retângulo! Quadrado! Rectângulo! 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 Chega, chega! Vai bem, isso daqui, vai bem, direitinho! Vai lá! Quietinho, bem direitinho! Ai, pega! Ai, na orelha, pega aqui, quietinho! Senta! Senta! Ah! Rectângulo! 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 E de repente o destino leva Cada um para o seu lugar E sem perceber Você está distante Isso me preocupa mais Você sabe como a vida faz Muda tudo um segundo e ninguém vê Por isso tenho que dizer Quando estou do seu lado Tudo fica bem Mesmo quando nada Parece dar certo Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Quando estamos juntos Sei que podemos ir mais longe Só depende de nós dois Tudo fica bem Como estou do seu lado Eu amo você E eu quero que seja especial Eu também amo você E eu sei que vai ser especial Você sabe como a vida é Tudo pode mudar Do dia pra noite Como sol e chuva Saiba que sempre estarei com você Nas horas boas e ruins Quando precisar de mim Estarei por perto Pra te dizer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que que foi? Você tava longe? É Onde você tava? Tava longe, mas tava muito perto O que você tá querendo dizer? É É É É Que foi? Saudade de você Mas eu tô aqui Eu sei Mas eu quero mais Não Que não Chega de confusão com nós dois É, é, chega, mas sonhar pode, né? Você tava sonhando com a gente? Tava Coisa linda E como foi esse sonho? Foi do jeito que tinha que ser sempre Hum? Foi assim, ó Sério? Sério, não, tem mais Ai, Tomás Só faltou a lareira Que lareira com esse calor? É É É verdade, você tem razão Aqui já tá muito quente, né? Quando nada Parece dar certo Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Tudo faz sentido Quando estou Meu coração vai ser rebelde para sempre